Pessoal, entrem no grupo Robrasil, lá vão ter eventos valendo Robux Eu estou no grupo, então passem lá E também tem o servidor do discord, os links vão estar aí na descrição Então bora pro vídeo Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui no Roblox and High School É a primeira vez? Na verdade é a primeira barra 500 vezes que eu estou aqui Bom, gente, pra quem não sabe esse mapa Ele tá com uma mega atualização Então eu trouxe aqui pra vocês Pra gente ver como é que tá essa atualização Que parece que tá muito legal, gente Olha o tamanho do mapa Esse mapa aqui eu uso muito pra gravar musical Pra fazer dance team Então se vocês gostam desse jogo Já deixe o seu like fantástico E se vocês gostaram do meu visual Vocês gostaram? Então comentem aí se vocês gostaram do meu visual De Uni Panda Agora é Natasha Uni Hashtag Natasha Uni Isso mesmo, Natasha Uni está aqui Então vamos começar aqui vendo pela escola Gente, olha o tamanho da escola Ficou muito grande, sério Vamos ver aqui Temos a entrada aqui Aqui tem a secretaria É, a secretaria tá bem simples Aqui, vamos vindo aqui Aqui é a sala de música É, tá um pouquinho diferente Não tem muita diferença assim Mas tá diferentezinha Tá, aqui é o segundo andar É tão grande essa escola, gente Que eu não vou conseguir mostrar ela inteira Aqui, vamos ver a cafeteria Vamos ver a cafeteria Cafeteria é o melhor lugar da escola, né? No caso, na minha não existe Quer dizer, existe Porém é pequenininha Eu não sei Na escola de vocês tem? Eu não sei A minha é bem pequena É uma humilde cantina barra refeitório Tá, acho que tá fechada Não deve comer nada Ou dá Não, tá fechada Tá fechada Ah não, gente Que triste Tá, o que que tem aqui? Olha que legal Socorro Pensei que tava trancada ali já Pensei Nossa, tô trancada na escola Socorro Aqui Robloxian High School O que que é isso? Ah tá Aqui é a entrada Ah tá, gente É a gente que foi lá pelo outro lado Tá, ali é o auditório Olha que legal Tem um túnel Gente Olha o tamanho desse do que são físicas Sério Ficou muito grande Tipo, tá muito, 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 muito Olha o tamanho da cerca Que botaram pra ele não fugir Mas o que é isso? Eu tenho minha asa delta Aqui, eu fujo se eu quiser Nossa, aqui elas, né Tudo bom Tudo bom Nossa Não desmaia não Não desmaia não Não desmaia não Princesa Um salve Salve pra todo mundo que tá jogando aqui comigo Olha o auditório Ele tá diferente Eu não sei Eu preferi o antigo Não sei porquê Ele tá muito, sei lá Não sei explicar, gente Não sei Tá, vamos ver Olha aqui Gente Vamos aqui andar Com o meu skate Pegar esse skate de rosquinha De rosquinha não É De picolé De picolé De picolé Isso, isso Que eu quis falar Eita Tomei Socorro Tudo bom Eita Socorro Me atropelaram aqui Tudo bom Tudo Por que que eu não tô andando Ah, que eu fui atropelada, né Fui atropelado Vamos ver aqui Underground Vamos lá, gente Ah, eu fiquei sabendo que é aqui nos túneis Tem a baladinha Sabe a antiga baladinha, gente Então, agora ela fica aqui embaixo É aqui mesmo, ó Clube Vamos lá Ai, meu Deus Olha aqui Peixes Parece que nós entramos dentro do aquário Tá, socorro Tô presa Aí Clube manta Manta Nossa, ela me esfriou Tô precisando De um clube manta Nossa, que piada ruim Olha que legal Da gente ficar dançando aqui Observando os peixinhos Calma que eu preciso dançar Unicórnio não é unicórnio Sem o seu samba Aê Tututututututututututututututututut Eu sou um unicórnio sambador Eu sou um unicórnio sambador E essa música ficou mais horrível Que sei lá o que Tudo bom Pessoal, vamos dar aqui um rolê Pela cidade Que é um Está uma cidade nova Vamos dobrar aqui Ah, socorro É pra cá que eu quero ir, unicórnio Vamos lá Tá Aqui Ah, meu Deus do céu Hippie Unicorn 2018 É triste, triste vida Tá, vamos por aqui Olha gente, parece uma cidade tropical aqui Tem uma praia Uma praia, adoro praia Deixa eu ir a pé mesmo, porque esse skate não tá rolando Olha aqui gente Uma praia A praia ficou tipo muito grande Muito grande Acho que o jogo ainda tá tipo É novo, porém não tá 100% pronto Olha aqui, que legal Nossa, dá de até lá nos fins do mundo Meu Deus Meu Deus E gente, olha aqui Tem a bakery, que agora é uma padaria E parece que dá de trabalhar Aqui gente, sério Deixa eu, eu vou tentar Não, eu vou tentar trabalhar aqui dentro Olha gente, nunca testei Não me julguem Tá, vou tentar fazer um bolo Um bolinho Tá, e agora, onde é que bota a massa? Será que é aqui? É, provavelmente Tá, vou colocar qualquer coisa aqui Ah, escolhi chocolate Isso aqui, sorte Tá, e agora? E agora, será que vai pro forno? Ou será que a gente bota aqui primeiro? Não, agora é pro forno É, pro forno, pro forno Vamos assar aqui o nosso bolho Será que tá pronto? Nossa, eu, eu bem ansiosa já aqui Será que tá pronto? Nossa, dá de comer já Tá, vamos enfeitar aqui Eu quero cobertura Cobertura azul Porque é minha cor favorita Ai, que bonito Nossa, tem toda uma máquina assim Fazendo bolo, né Tipo, super chique Evolução Evolução, 100% Por que que botaram cebola no lixo? Que pecado Nossa Ah, eu quero, eu quero confete Oh, confete Eu quero morango também Morango e chocolate Oh, perfeito Tá bom Tá bom, tá bom Chega, chega, chega Ah, tá, calma Tá, aqui Eu sou uma boa confeiteira E agora? E agora é só vender? Dá pra alguém? Ah, eu vou é comer cebola Que tô nem Eu comi Não só nem Numa jogada de cara, né Tudo bom Tudo bom Pessoal, vamos aqui ver O que mais que tem Olha, tem essa ponte, gente Essa ponte Eu adorei essa ponte Melhor coisa que fizeram Foi colocar essa ponte aqui Olha que bonito Tem um rio aqui Tem umas casas E eu só não entendi O que é aquele galpão lá Gente, eu ainda não entendi não Olha a lua Olha só Acidente, não é mesmo? Calma, deixa eu voar de novo Super voador, unicórnio, né Tá super certo Nossa, peraí pra pensar Que esse unicórnio não tem asas Um atse Olha o tanto de gente lá Tudo bom, gente Deve estar atrás de mim Tô aqui, gente Oi Oi Atropelo os inscritos Oi, tudo bom? Tudo bom, gente Oi Tá, vamos pra cá, gente Vamos pra cá Aqui tem um super negócio Legal Das legalícias Ó, gente Tive uma ideia Vamos andar de skate Vamos andar de skate aqui Aqui é um lugar perfeito Pra ser andar de skate Vamos lá Eu vou em primeira pessoa Porque é mais legal Porque é mais da hora E mais emocionante Tá amanhecendo Ai, meu Deus Cuidado, Natasha Olha pra frente Senão você vai bater Olha lá O nascer do sol Que legal Uh Meu Deus Cuidado, cuidado Aqui, gente É só uma mini Mini praia Barra Sei lá o que Só que falta muita coisa Eu acho que pra atualizar Esse jogo Pra ficar, tipo No nível que tava Antigamente E tá um pouco mais pesado Também Por isso que Sei lá Vamos aqui Vamos aqui Ai, socorro Tropecei Tropecei de novo Tudo bom? Ai, meu Deus Gente, vamos Eu tô andando de skate E voando O que que tá acontecendo? Mas o que é isso? Olha que tambre Nossa, tá Peraí Eu tô andando de skate E voando Tudo bom? Mil e uma utilidade, gente Vamos lá Será que dá de andar? Meu Deus Meu Deus, gente Que doideira E, gente É assim que eu termino O vídeo de hoje Ó, peraí Acho que é pra isso Que tem essa sampa, né? Uhul E é aqui que eu termino O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar O seu like Mandático Se vocês quiserem Que eu grave mais vídeos Aqui é só comentar também É isso Um beijão a todos aqui Deixa eu ver Quem jogou aqui comigo A Aninha UniBR Emly7474 Estrela BR Fofinha Kalei179 Ai, a fofinha Apareceu no vídeo Da Julia Manigão Um beijo, fofinha O fofinho 23Gamer GugaGamer Gui123 Jankoff JulianaGS LanaBR YouTube LucasBR Blocks YouTube LucasGameTube1 MariManiGirl Quem mais? Princesa Kawaii PriPepa123BR E a pra vitória 8961BR Fofa É isso E fui Nossa, tô afogada Tudo bom? Tudo bom? Tchau